E morreu nesta madrugada o arcebispo emérito de Teresina, Dom Celso José Pinto da Silva. Ele passou mal por volta das 4 horas da manhã, quando estava na Casa do Clero, no bairro Três Andares, na zona sul de Teresina. O SAMU foi acionado e levou Dom Celso para o Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, mas ele não resistiu. Natural do Rio de Janeiro, Dom Celso José foi ordenado padre em Roma, na Itália, em 1959. No ano de 1978, o religioso foi ordenado bispo no Rio de Janeiro e, dois anos depois, foi bispo de Vitória da Conquista na Bahia. Dom Celso assumiu o comando da Arquidiocese de Teresina em maio de 2001 e foi arcebispo da capital piauiense até setembro de 2008. Seu lema episcopal era para servir. Dom Celso José vai ser velado na Catedral de Nossa Senhora das Dores. O corpo ainda não foi liberado pelo HUT. Dom Celso José completaria amanhã 85 anos. A Igreja Católica do Piauí está de luto. 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 Obrigado.